Fala minha rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o Amor e se tá começando mais um videozinho aqui do canal, sejam muito bem-vindos, caiu de paraquedas? Seja muito bem-vindo! Chegou pelo short? Chegou por alguma rede social? Mano, seja muito bem-vindo a esse canal que é dedicado ao seu entretenimento, então se você gosta e curte esse tipo de conteúdo de moto, motovlog, pô mano, minha câmera tá suja cara, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando aquele like, deixa aquele comentário e você pode participar do canal mano, deixa aí que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal, que eu ficarei muito feliz, é nóis, já deixou, eita baga, nossa mano, não caí por pouco agora, você vira o buracão, a moto lança, nossa mano, eu fazendo a introdução aqui só com a mão, já ia começando dando ruim, hein? Meu Deus do céu, fiquei nervoso o tropinho agora, mas tô de boa, vambora, segue o baile, ó, nós ainda vamos pegar a entrega, mano, longe, hein mano, longe, pra pegar longe, e pra deixar no local mais longe ainda, na Zona Oeste, então vambora, vamo que vamo pra mais um vídeozinho, e é isso, vambora, ó, a pista tá como? Tá avontes, tá de boa, tranquilinha, tranquilinha, não tem muito movimento, pelo menos indo em direção à Zona Norte, mas voltando em direção à Zona Sul, né? Hoje em tempo real é sabadão, rapaziada, ó, hoje eu comecei a trampar, era três e meia, meu pneu furou na segunda corridinha, aí eu fui atrás de uma borracharia que como é sábado, e eu brequei aqui no centro, aqui no centro tem bem pouquinho borracharia, mano, e aberto, então, é o maior desafio, é achar uma borracharia aberta no sábado aqui no centro, quem aqui de Manaus tá ligado como é que é ruim, mano, enfim, e aí consegui uma borracharia, graças a Deus, tava perto, desenrolei lá, depois peguei uma corridinha, ficou ruim, aí agora tarde, quando anoiteceu, já são 8h25 da noite, deu uma melhorada, né? Aí começou a bombar a dinâmicasinha, aí eu liguei só a Uber Flash pra fazer conteúdo pra vocês, e porque eu curto fazer mais Uber Flash do que é corrida normal, né? Então nós vamos ver o que que vai dar nessa corridinha aqui noturna, geralmente eu não faço entrega durante a noite, rapaziada, porque, sei lá, na minha cabeça eu acho perigoso, e também mais ruim, porque ficar de bobeira na rua, tipo, quando tu não acha o endereço, ou algo do tipo, fica ruimzinho, né? Ó, eu vou entrar aqui nesse bairrozinho aqui, ó, você liga aqui nessa, nessa entrada aqui, ó, ó, vai segurando, fi, ó, vamos entrando aqui, bora ver o que que vai dar, ó, rapaziada tá na rua, né, mano? Menos de mal. Vambora, geral bebendo e tal, e eu fazendo grana, o bagulho é fazer grana. Bora ver o que que vai dar aqui, meus parceiros. Mano, meu freio, o burra, eu não sei como é que o borracheiro montou, se ele montou alguma coisa errada toda vez que eu tô acionando o freio traseiro, ó, ó o barulho, ó, tá fazendo um barulho, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, não sei mesmo, ó, ó, não sei, mano, não sei se é rola, ó, ó, mano, mó chato, barulho chatão, mano, insuportável, mas enfim, vambora. Tá cheio de x salário, ó, número 20, número 20, tá ali a pessoa já, graças a Deus. Olá, boa noite, Jennifer, né? Beleza. Essa mochila aí, ó. Cadê? 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 Deixa eu botar aqui nas minhas costas. Foi? Vê o que que engatou aqui. Tá por dentro? Aí não dá, né? Aí, agora foi. Fechou. Não, tá de boa. Tá no capacete? Vou lá, obrigado, hein, boa noite, tudo de bom aí. Valeu. Ai, 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 hein, minha rapaziadinha. Uma mochila, mano, nessa hora, cara. Ela chegou de viagem agora, pá, 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 mano. É por isso que eu não curto muito fazer viagenzinha de Uber Flash de noite. Mano, a bolsa tá mó pesada, mano. Mó pesada. Parece que tem pedra aqui dentro, velho. Ó, caraca, meu. Mano, a bolsa tá com uns 30 quilos, mano. Que que é isso? Meu Deus. Copiei aí, minha rapaziada. Acabei de pegar minha entreguinha aqui, mano. Nossa, ia dar graça aqui. Tô indo pra QTI Redenção. É uma mochila e uma sacola, cara. Meu Deus. A mochila tá pesando uns 40 quilos, meu irmão. Minha costa tá doendo aqui. Tá maluco, cara. Passar minha QTI aqui, minha rapaziada. Minha QSL. Porque tá eu, mano, o Gabriel, mano, tá assisto rodando até agora de noite. Então, a gente precisa de apoio um de outro. Caso venha acontecer alguma coisa, né? Mano, essa mochila tá pesando uns 35 quilos, velho. Na moral. Caraca, meu. Pesadaça, filho. Pesadaça. Tá diminuindo ainda no brilho aqui que eu tô usando o meu cabo do carregador da moto Pro celular, porque o meu cabo da câmera Eu emprestei pro Gabriel aqui Que ele veio pra rua e esqueceu o dele em casa e tava descarregando o celular dele Então, vambora É, minha rapaziadinha Vai pensando que a vida de motoco só pega moleza Às vezes dá bom, em vez dá ruim Às vezes algum cajá Outra aí vem, é muito bom Às vezes sai um machado E aí vem uma mochila de 35 quilos dessa aqui Mas faz parte, né, minha rapaziada? Eu não vambora Vamos reclamar, não Já tamo reclamando até demais Já era Já pegamos, vambora Nem dá pra cancelar Por quê, mano? Pô, mano Já firmou a quilometragem pra pegar, né, meu? E agora tem que deixar Vambora Fazer o quê? Aí eu já tava com a minha mochilinha de água Ainda bem que ela tá vazia Se tivesse cheia, mano Ia dar ruim, hein? Ó o peso da mochila, menino Ó Caraca, meu irmão Tá monstra Está monstra Então, vambora 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 Noitezinha de terror, hein? Nós tamo solto na night aí Já são oito e meia, mano O horário voa Ó o meu freio Meu freio com esse barulho Infelizmente só vou ver quando chegar em casa, mano Não vou parar aqui na rua pra tá vendo o freio agora, não E aí? Vai abrir ou não vai? Ó essa relíquia aqui, ó É essa aí, fi É pá Eita bagaceira Essa aqui tem história, fi Ó E parece que é um remake, né? Não é a original zona, não É a remake Vambora, minha rapaziada A galerinha tá falando aqui aleatoriamente Eu nem falei que eu tava gravando o vídeo pra eles, então Complicado Vai Ó Caraca Me amarrei nessa caminhonete, hein, mano Me amarrei, hein Caraca, mano A bicha vai correndo, ó Se liga, mano Vou ver se eu chego perto aqui Ó Só um barro, fi Ela não tá apontada aí de pegar uma trilha, fi Simbora, minha tropinha Vamos entrar aqui num bairro agora de Alvorada E essa avenidazinha aqui Que todo mundo ama Os franceses Estrada dos franceses Tem outro nome, mas o pessoal só usa isso Enfim, vambora Tem outro nome, mas a galera só usa isso É, isso é bom, hein Mas é isso mesmo, galera Ela tem outro nome, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo ler, né Desembargador Eu acho que é desembargador João Machado Eu acho Eu acho que é E eu só conheço como franceses E é isso Mano, essa bolsa aqui, mano Tá pesando um feito cimento, meu irmão Olha Minhas costas, meu parceiro Cara do céu Que entrega é essa, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, minha tropinha Mano, só tá ativado o Uberflash Só tá tocando corridinha ruim, hein, mano Entre bairro não rola fazer nossas corridas, mano Tem que ser dez pra lá, tá Negócio de fazer entrega de três reais, mano Não, não, não Aí não dá, não é mesmo pra ser, né Tiração demais E vambora Passamos do buzum, mano Até que tá de boa aqui pro horário, né Mas até que já é tarde Não é tão cedo aqui Se fosse mais cedo é um pouquinho, mano Tava o caos aqui instalado aqui Mas Tá de boa Então vamos aproveitar Que mochila de pedra é essa, tropa Meu Deus Pesa muito Ai, 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 hein Tô aqui, hein, Siena Pelo amor de Deus Eita bagaceira Eita bagaceira Quebra a mola da bexiga, mano Tá novo aí, hein Não tinha nada aí não, hein Caraca, mano Chegou o bichinho Ainda tá escuro lá ainda Vocês viram? Já vi em cima, mano Nossa Deu ruim aqui pra mim Mano, eu vou passar logo Que não tem ninguém aqui na minha direitinha Tá ligado? O sinal abriu pro pessoal da direita aqui Eu não vou ficar de bobeira aí não Tá ligado, hein Quem tá ligado, tá ligado Eu não vou ficar de bobeira aí não A hora já não permite, tá? Vambora Tamo chegando, hein 3km, mano Caraca, meu irmão Tá parecendo uma eternidade Com essa mochila pesada aqui na costa Na moral mesmo É, rapaziada Se tá gostando desse tipo de perrengue De entregazinha Já vai deixando aquele like aí Que tá me incomodando, hein, mano É pra ter uma câmera aqui me filmando Como é que eu tô andando aqui A situação pra você ver Que eu não tô de zoeira Na moral Isso porque ela tá com metade do peso Jogado em cima do capacete Mas meu parceiro Eu acho que é tijolo aqui dentro Ou pedra Ou cimento Eu não sei Ferro Não sei que desgramba É, não Só sei que tá pesado pra caramba Mas vambora Isso aí nunca nem vi Caraca, hein Tamo longe, mano Ainda Nossa Cara Eu espero que não seja Em um local perigoso Tá, rapaziada Porque aqui, mano Nessa específica parte Que a gente tá aqui Não é tão perigoso Mas lá pra baixo Porque é pra onde o GPS Tá querendo levar nós Não é tão legal Mas pelo que eu vi aqui agora Não é Não é Na quebradona, não Lá num local bem mais Fechado E perigoso Tá ligado? É bem mais na principal Então bora que bora Vamos que vamos, hein Eu já falei isso aí Vem te ver, né Vamos que vamos Mais uma 21 agora Caraca, geral na rua Hoje, lanchando Gastando Embazinho Papum Nós tá como? Trampando Tá ligado Alguém tem que trabalhar, né Tá maluco? Então vambora Nossa, mano Que mochila ruim Vambora E o meu freio aí Enchendo o saco Mas sim bora Vambora Mano Eu queria que tocasse Outro sentido centro, mano Na moral Vambora Caraca Calma, calma Calma, calma Tem que passar na cautela Que tem a saída do bairro aí Não pode nem dar moda Que isso Buscar pé Tamo chegando Minha rapaziadinha Graças a Deus Meu interesse Só é me livrar Dessa bolsa aqui Só isso Só isso Só quero me livrar Dessa mochila aqui Já estamos chegando Graças a Jesus Ó Depois da linha Rapaziada É só mata Mata E o aeroporto Quando estão Atrás de mim Aqui na rádio Vou dar uma respondida Tô gravando Tô gravando o vídeo Meu mano Tô finalizando Aqui a minha Corredinha Copiado Vambora Ai Rapaziada Qual é o número Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Que parece ser Bem aqui É bem aqui É bem aqui Eita bagaceira Faltou pé Aqui Rapaziadinha É um buraco Aqui Vamos ver Número 7 Número 7 Olha o freio Cheio do saco 920 Passou longe De ser aqui Hein Minha Rapaziadinha Ela botou Tá ok Aqui Pô mano Vou ter que ficar Aqui na rua Ela disse Ela disse Que tá vindo aqui Vambora ver Vambora ver Se é verdade O cara tá me respondendo Uma mensagem Que eu mandei De manhã Fih Lá no site De venda e compra Olá Jennifer Aqui ó Deixa eu ver Aqui rapidinho Segura aqui Cara Essa mochila aqui Deve tá pesando Uns 40 quilos Se liga aí Ó Tá pesado? Ok 11,61 Deu 11,61 Qual o seu postulado? Isso 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 Foi? Valeu Obrigado Boa noite De bom Copia minha rapaziada Finalizei minha Corridinha aqui Aguardando novas Até agora Não tô com nada Vou ativar minha Uber Moto Normal E eu vou ficando Por aqui Rapaziadinha Entreguinha feita Fiquem todos com Deus Pra quem ficou até aqui Ver essa missão aí É nós Tamo juntos Segue nós Nas redes sociais Links todos Na descrição Do vídeo E é nós Beleza? Falou E fui Fui